Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. E vamos continuar resolvendo questões de concurso. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2017, uma questão de porcentagem. Uma questão muito fácil, muito simplesinha. Vamos ler? Quer ver? Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em mililitros contida em uma garrafa térmica era de 5 itens. Vamos ver qual deles é o correto. Gente, qual é o café restante, hein, gente? Se eu tinha 100% de café, não é isso? Gastei 75%, me sobrou 25% de café. E vamos calcular, então, agora, quanto vale 25% do total de café que eu fiz, que foram 5 litros. Lembrando, né, que 5 litros é o mesmo que 5 mil mililitros de café. Já que ele está perguntando, no final, quantos mililitros tem em cada garrafa térmica, não é isso? Vamos calcular? Olha, 25% de 5 mil, isso é 25 sobre 100 vezes 5 mil. Gente, esse 25 sobre 100, eu posso simplificar ambos por 25, né? Isso aqui é o mesmo que 1 quarto, gente, né? 25 em 100 é o mesmo que 1 em 4, tá claro? Então, eu tenho, ó, 1 quarto de 5 mil, sabe quanto dá isso? 1.250 ml, já estou em ml, já estou em mililitro. Ele não quer dividir isso em duas garrafas térmicas? É só dividir por 2. 1.250 mililitros dividido por 2 dá quanto? 625 ml. E a minha resposta certa está na letra B. Mais uma questão resolvida, né? Uma questão bastante simples, né? Qual o único detalhe da questão que pode ter trazido dúvida é a passagem de litro para mililitro. É só entender uma coisa, gente. 1 litro tem mil mililitros, tá certo? Então, 1 litro são mil mililitros. 5 litros serão 5 mil mililitros, tá? E aí, nós chegamos à nossa resposta. Tá bom, então, gente? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental, né? Então, se você é concursante, está se preparando para o Enem, para o vestibular, gente, A dica está dada, não deixe de visitar o nosso site, eu garanto que você vai aproveitar e aproveitar muito, tá certo? E tem um detalhe que é importantíssimo, né? O nosso site é 100% gratuito. Você não paga nada, você fica livre para estudar quando puder, quando quiser, né? Teve um tempinho, dá uma passadinha lá, né? Recorda um conteúdo e tal, tá bom? Então, gente, você que é concursando, gente, não pode deixar de usar essa ferramenta importantíssima, gratuita, que é o nosso site matematicamuitofácil.com. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis, são mais de 2 mil videoaulas para que você possa consultar, estudar, se preparar melhor para o seu concurso. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Dessa maneira, você pode ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. Tá bom, então, gente, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.